Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu vim trazer pra vocês um jogo NFT, que no caso é um jogo que dá criptomoeda pra gente. A gente consegue recuperar a criptomoeda e trocar em dólar, e do dólar a gente passa pra reais, né? Esse aqui é um jogo NFT, gente, ele você pode começar gratuito, um dos poucos jogos gratuitos. Estou aqui com a minha namorada e um amigo meu que também joga esse jogo. E hoje eu vim apresentar esse jogo pra vocês aqui no canal, né gente? Então eu espero que vocês joguem, é um jogo assim, meio simbrão, tipo de celular, bem pra celular e pra computador. Eu tô jogando no computador, minha namorada e meu amigo tá jogando no celular. É um jogo muito bom, mano, porque ele disponibiliza pra você uma jogabilidade onde você pode receber em cash, né cara? Ó, como se todos os jogos fosse assim, seria maravilhoso, né velho? É um jogo muito bom, muito bom. E eu vim trazer pra vocês, e desde já já peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, e comento o que você achou desse tipo de jogo, ok? Cara, agora tem que escolher esses poderes, mano, porque os poderes mudou, né? Não era aqueles poderes que eu usava antes, agora eu nem conheço esses poderes. É, mudou. Eu mudei, eu botei a visibilidade e botei... Invisibilidade. Hoje eu puxei. É, porque no caso a gente vai jogar o da estrela, é... É não, eu dou robô, né? Eu dou robô, acho que eu vou colocar dano, tá ligado? Não, ao vivo não. A batalha começa. Não, ao vivo não, eu tô gravando. Ah, tá. É, 100 minutos mais ou menos. É, tá ligado, mas eu vou ver a partida aí. É, gurizada, ó. Joguinho legal, gostosinho na zeite. Patrícia roubando pra caramba naquele personagem dela ali. Não tem como. Ah, o cara aqui! Caraca, até esqueci que esse modo tem o... O... A pilha, velho. Ah lá, o xerife roubando lá. Ó, o xerife roubando lá. Nossa! Sortei um pra me ganhar, que nervoso, hein, velho. Me, me... Meu Deus. Ai, toma. Aí, tá com o Tiggo, tá com o Tiggo. Tá com o Tiggo, tá com o Tiggo, tá com o Tiggo, tá menos bom, né? Boa, mano. Nossa, olha só, de onde que chegou o poder. Vai muito longe, pô. Cê é doido. Longe é... Vai longe demais, velho. Cadê tu? Cadê tu? Nossa, o que é isso? Nossa senhora. Ah, ele é doido. Caraca, ela foi jogada lá. Nossa, eu matei. Não pegaram, velho. Caraca, velho. É nosso já. Ah, o robô é nosso? Não, ainda não. Tá recarregando, pô. É, tem que esperar agora 19 segundos. É, tem que esperar agora 19 segundos. O robô nascer. 17. É, 14, 13. Mas, tipo assim, já era pra que de ataque. O carinha... Nossa. E aí. Que o que é isso? Sai dele, riu. Sai dele, riu. Não tem que esperar. Vai dar na frente. A gente cede. Usa na força. Nossa, fugiu. Pode ser pessoal. Mata, mata, mata. Vai ser pessoal. É, cê é. vai destrói tudo, vou levar, vou levar, vou levar, vou levar, vou levar, o problema é que pegou e tá outro levamos o que, 41% hein mano, tá, tá bom, tá ruim não, é, foi quase, só manter no meio agora pra pegar o problema é chegar lá, né, que os caras tá, bem ó, ali dentro dos outros, preparando, 5 segundos, já vou atirar lá, ó nossa cara, que coisa que eu pego, vai, vai, meu Deus, meu Deus, pegamos, pegamos, cadê o cara, pegamos, boa garoto, boa garoto, agora, ó, eu não conheço ninguém que conseguiu, é, resgatar mano, que conseguiu ainda retirar alguma coisa com esse jogo, sem ter investido, tá ligado, mano, eu tô do servante, cara, conseguiu, ah, vê, fechou, de nós roubar mano ele tá bem ali tá com pouca vida do cara Ai Tem vários Pô você conhece alguém que já conseguiu e eu vou falar com vários pessoas é só jogar aí pegar o nível alto entendeu eu tenho tem que pegar bronze e um pois é pois é jogar direto e dá para pegar pô eu cheguei eu tô em recrutão apesar de eu tô na extrema dá para pegar pô o cara tá difícil hein eles conseguiram fazer o robô é não vai dar não meu deus e o tg agora o nosso aqui o robô Atenção. Atenção. A batalha vai terminar em 30 segundos. FUNTE BREAKER 3 Nossa que isso, que isso, que isso, que isso, linda demais Linda demais Cê é louco, mano Louco Já era